Dundundum Essa rola, essa rola, essa rola Vamos que fã, essa rola, essa rola Tu já passou na minha xota, já sorrou na minha xereta Olha o barulho que faz a novinha Tu já passou na minha xota, já sorrou na minha xereta Passa o pau, passa o pau, passa o pau na xota dela Encaçando, 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 encaçando Pau na xota dela Encaçando, 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 encaçando Ei, fude, 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 fudeiro Essa rola, essa rola, essa rola, vamos que fã Deixa rola, deixa rola, deixa rola, vamos que fã Tu já passou na minha xota, já sorrou na minha xereta Olha o barulho que faz a novinha Olha o barulho que faz a novinha Tu já passou na minha xota, já sorrou na minha xereta Passa o pau, passa o pau, passa o pau na xota dela Passa o pau, passa o pau, passa o pau na xota dela Encaçando, 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 encaçando Pau na xota dela Encaçando, 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 encaçando Ei, fude, fude, fudeiro Dum, 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 dum